Notícia rápida e sem enrolação pra você, então inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre essa semana de corrida, com o GP da China aqui no GP em Casa. A equipe Alpine vive uma situação dramática nesse início de temporada, com um carro fraco, sem desempenho e vários e vários problemas nos bastidores. Com informações de que a Renault, que é a dona da equipe, estaria até negociando a sua venda. Mas nem tudo é ruim dentro da equipe, já que para a corrida da China dessa semana, a Alpine informou que conseguiu agilizar uma atualização, que inicialmente estava prevista apenas para o GP de Miami, mas que ficou pronta para a corrida dessa semana, se tratando de um assoalho totalmente revisado, assim como outras pequenas melhorias que trabalharão em união com esse assoalho. Bom, nem tudo é perfeito, então essa atualização só será instalada no carro de Esteban Ocon nessa semana, já que eles tiveram tempo de preparar poucas unidades para o GP da China, com Gasly ainda usando a versão anterior. Bom, acha que Alpine, aos poucos, vai conseguir se reerguer na Fórmula 1 nesse ano? E o que achou dessa boa notícia de que terão um pacote de atualização já para essa semana? E o que achou dessa boa notícia? E o que achou dessa boa notícia?